Lá vai minha saudade A comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Ô, bebê, sinto falta de te ver aqui Tô sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Vamos juntinho, vai! Não fala não pra mim, bebê Vocês bem forte Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Lene, Marcos, faz barulho aí, gostar! DJ Marcão Ô, bebê, sinto falta de te ver aqui Tô sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Obrigado a vocês que até escreveu Estamos juntos, certo? Valeu, irmão!